Valei em mim, São José, torna impossíveis Olá, meu irmão, meu irmão, uma alegria estarmos juntos para o nosso quarto dia dessa caminhada de preparação para a nossa consagração ao glorioso São José. Sigamos firmes e fortes, quarto dia de 33 dias que nos levará à consagração a São José. Lembrando que a gente está fazendo esse caminho com este livro aqui, tá bom? Consagração a São José, as glórias de nosso Pai espiritual da editora Eclésia que você pode adquirir nas lojas, pela internet, para acompanhar. E enquanto não adquire, você nos acompanha aqui também por esse vídeo. Vamos rezar pelo sinal da Santa Cruz. Liva-nos, Deus nosso Senhor e dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E com confiança, invoquemos juntos o Divino Espírito Santo rezando. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São José, rogai por nós. Muito bem, o tema desse quarto dia é Deus Filho, Redentor do Mundo, Tende Piedade de Nós. Como você sabe, nós estamos seguindo a ladainha de São José. Nós vamos linha por linha ao longo desses 33 dias. Hoje, então, Deus Filho, Redentor do Mundo, Tende Piedade de Nós. Santo Afonso de Ligório dizia assim, O santo exemplo de Jesus Cristo, que enquanto na terra honrou tanto a São José, sendo-lhe tão obediente em vida, deve ser suficiente para inflamar o coração de todos com a devoção a este santo. Você está familiarizado, com certeza, pela expressão a Jesus por Maria, sobretudo aqueles que fizeram o tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria, de São Luís de Monfort, aquele livrinho precioso. Muitas pessoas fizeram essa consagração a Jesus por Maria. Por que será que talvez naquele livro, e em tantos, o autor falou tão pouco de São José? É importante a gente saber que todo santo amou muito a São José, né? Acontece, queridos, que até o século XIX, praticamente, a igreja ainda não tinha desenvolvido uma teologia sobre São José. A compreensão da grandeza e do papel espiritual de São José para a igreja e para todos os batizados, ela é um tanto quanto recente. É um sopro do Espírito Santo. Jesus disse aos apóstolos, né? Eu vos enviarei o Espírito Santo e ele vos conduzirá à plena verdade, vos ensinará tudo, recordará tudo. Portanto, nós somos privilegiados por viver nesse tempo onde chegou a hora, a vez, né? Do Espírito Santo soprar na igreja a beleza do glorioso São José. Então, é tempo da nossa vida de irmos a Jesus por Maria e José. É tempo também de São José em nossas vidas. O venerável cardeal Vantuan dizia assim, Maria e José formam a imagem mais fiel de Jesus e por isso posso formular o caminho mais curto para a santidade. Para mim, viver é Jesus, é Maria e José. Maria e José são os dois maiores santos, né? Do cristianismo. E a santidade é a missão da nossa vida quando recebemos, e a partir do momento em que recebemos, o santo sacramento do batismo. Portanto, nos consagrar a Maria e nos consagrar agora a São José vai nos permitir vivermos em comunhão com a Sagrada Família de Nazaré e vai potencializar, né? Nos ajudar nessa nossa vocação, a vocação à santidade que recebemos no batismo. Mas também nós queremos hoje falar um pouquinho disso aqui, olha. Em nossos dias, o casamento e a família estão sob ataque, né? Jesus e Maria querem que você seja consagrado a São José porque não há pai ou marido que saiba mais sobre a santidade do casamento, a educação de um filho, do que São José. A missão paterna de São José continua lá do céu. E ele é o modelo de paternidade santa. Depois de Cristo, São José é o modelo de masculinidade heróica. É o defensor do casamento, da castidade e o defensor da vida, né? O Beato Januário Maria Sarnelli dizia Como tu, São José, não te alegraste por ter sempre perto de ti o próprio Deus e por ver os ídolos dos egípcios prostrarem-se diante dele. Então a consagração a São José, não duvidemos, queridos, vai aumentar o nosso amor, o seu amor por Jesus. Toda a vida e missão de São José apontam para nosso Senhor Jesus Cristo. São José nunca aponta para ele. Tudo é para Jesus. São José foi predestinado a ser o pai terreno do Salvador e ser o nosso pai espiritual. Santo Hilário de Portier dizia assim São José carregou Jesus Cristo primeiro para o Egito, depois para a Judéia e assim traçou para nós o caminho dos apóstolos que pregaram o seu nome aos judeus e aos gentios. e o Beato José, João José Lataxes dizia São José foi o guardião de Jesus e de Maria. Foi também naturalmente quem nos apresentou aquelas almas ansiosas por se aproximar deles. Portanto, quem tem uma santa ânsia de se aproximar de Jesus e Maria que se aproxime também do glorioso São José. Nós vamos rezar a ladainha e o padre vai dar a benção. E se aí na sua correria você tiver tempinho após a benção, nesse vídeo, vai ficar para você a leitura que eu vou fazer de um texto chamado Os Privilégios da Devoção a São José. E agora então rezemos colocando todas as nossas intenções particulares diante de São José. Rezemos juntos a ladainha de São José. Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo ouvi-nos Jesus Cristo atendei-nos Deus Pai dos céus tem de piedade de nós Deus Filho Redentor do mundo tem de piedade de nós Deus Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus tem de piedade de nós Santa Maria rogai por nós São José rogai por nós Ilustre Filho de Davi rogai por nós Luz dos Patriarcas rogai por nós Esposo da Mãe de Deus rogai por nós Casto Guarda da Virgem rogai por nós Sustentador do Filho de Deus rogai por nós Zeloso Defensor de Jesus Cristo rogai por nós Chefe da Sagrada Família rogai por nós José Justíssimo rogai por nós José Castíssimo rogai por nós José Prudentíssimo rogai por nós José Fortíssimo rogai por nós José Obedientíssimo rogai por nós José Fidelíssimo rogai por nós Espelho de Paciência rogai por nós Amante da Pobreza rogai por nós Modelo dos Trabalhadores rogai por nós Honra da Vida de Família rogai por nós Guarda das Virgens rogai por nós Sustentáculo das Famílias rogai por nós Alívio dos Miseráveis rogai por nós Esperança dos Doentes rogai por nós Patrono dos Moribundos rogai por nós Terror dos Demônios rogai por nós Protetor da Santa Igreja rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Ouvindo, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Ele o constituiu Senhor de sua casa E fê-lo príncipe de todos os seus bens Oremos Ó Deus Que por inefável providência Vos dignastes escolher A São José Por esposo De vossa Mãe Santíssima Concedei-nos Volo pedimos Que mereçamos Ter por intercessor No céu Aquele que veneramos Na terra Como protetor Vós que viveis E reinais Por todos os séculos Dos séculos Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão Do glorioso São José Desça sobre você A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Os privilégios da devoção A São José Tem de amar muito São José Amá-lo com toda a tua alma Porque é a pessoa que com Jesus Mais amou Santa Maria E quem mais privou com Deus Quem mais o amou Depois da nossa mãe Ele merece o teu carinho E a ti convém te buscar O seu convívio Porque é mestre de vida interior E pode muito diante do Senhor E diante da mãe de Deus Dizia São José Maria Escrivá Jesus e Nossa Senhora Querem que você ame São José Para que a sua virtude e santidade Possam aumentar Não importa qual seja a sua vocação Ou seu estado de vida Você será abençoado Se cultivar uma ardorosa devoção a São José Os privilégios Destas são tremendos E estão à sua disposição Dizia São Jorge Preca A devoção a São José É poderosa Porque ele nos dá sua proteção O seu exemplo É sua benção A beata Maria Tereza de São José Amava São José E recebeu graças extraordinárias do céu Porque se apoiava na intercessão dele Ana Maria Tauscher Van der Bosch Seu nome antes de abraçar a vida religiosa Nasceu na Alemanha em 1855 Foi criada numa convicta família protestante E seu pai era ministro luterano Ao longo do tempo Ana Maria enamorou-se dos ensinamentos do catolicismo E informou o pai Do seu desejo de fazer-se católica O pai não ficou nada feliz com a decisão E disse-lhe que sentia vergonha Por ela abandonar sua criação protestante Não quis sequer que ela continuasse a morar Na mesma casa que ele Numa ocasião, quando morava sozinha Mas ainda antes de tornar-se católica O pai a visitou numa tentativa de dissuadi-la Da ideia de entrar para a igreja católica Nessa visita Descobriu um livro sobre São José no quarto da filha Após uma rápida olhada no livro Ele o devolveu ao seu lugar E mais tarde no jantar ridicularizou E escarneceu São José diante da filha Na sua biografia Ana Maria recorda o acontecimento Durante o jantar meu pai disse Como é possível que alguém reze A um homem tão estranho? Essa expressão estranho Ou estrangeiro Causou-me profunda impressão Pensei mais e mais Mais e mais em São José E desenvolvi uma devoção tão grande E terna ao meu querido pai São José Como o chamava Que pensei que devia fazer reparação Pela frieza Daqueles que não creem Para com ele Depois que Ana Maria se converteu ao catolicismo Seu supervisor no trabalho Que era luterano A demitiu Foi tão maldoso Que além de a demitir Falou mal dela para os outros De modo que ela não conseguia encontrar trabalho Em parte alguma Por conseguinte Ana Maria ficou sem dinheiro E sem lugar para morar Seu grande amor por São José Não diminuiu Porém E diariamente buscava conforto No amor do seu pai São José Afinal recebeu permissão Para mudar-se Para um convento agostiniano E realizar trabalho serviz Afim de pagar sua pensão Ela escreveu A lembrança do meu pai Perguntando Como alguém era capaz De rezar para uma pessoa tão estranha Gravou-se no fundo do meu coração E dela brotou um grande amor por ele São José E também uma grande confiança Confiei-me mais e mais Aos seus cuidados paternos E muitas vezes São José Provou sua solicitude para comigo Ana Maria mais tarde Tornou-se freira Assumindo o nome de irmã Maria Tereza de São José Depois de um tempo Viria a fundar Uma nova comunidade religiosa As irmãs carmelitas Do divino coração de Jesus Também viria a fundar Instituições de caridade Por todo o mundo Até o fim da vida Referiu-se a São José Sempre como Pai São José Atribuiu tudo Que foi capaz De realizar a intercessão De São José Seu pai espiritual O Papa Bento XVI A beatificou em 2006 No século XVII A venerável Maria de Ágreda Escreveu a respeito Das graças extraordinárias Que Deus dá A venerável Maria de Ágreda Foi uma mística E autora aclamada De uma obra Que detalha A vida da Virgem Maria Intitulada A Cidade Mística de Deus Sua obra É uma verdadeira Obra-prima devocional Nela escreveu longamente Sobre São José E recebeu muitas luzes Sobre as bênçãos Que aguardam aqueles Que são devotos De São José Fui informada Dizia ela De certos privilégios Conferidos a São José Pelo Altíssimo Por conta De sua grande santidade E que são De especial importância Aqueles que pedem Sua intercessão De maneira adequada Em virtude Desses privilégios especiais A intercessão De São José É poderosíssima Primeiro Para alcançar A virtude da pureza E superar As tendências sensuais Da carne Segundo Para conseguir A ajuda poderosa Para escapar do pecado E voltar à amizade Com Deus Terceiro Para aumentar o amor E a devoção A Maria Santíssima Quarto Para assegurar A graça De uma morte feliz E a proteção Contra os demônios Nessa hora Quinto Para encher os demônios De terror A mera menção Do seu nome Por seus devotos Sexto Para ganhar a saúde Do corpo E auxílio Em todos os tipos De dificuldades Sétimo Para garantir O nascimento De filhos Nas famílias Estes e muitos Outros favores Deus concede Aqueles que buscam De maneira adequada E em boa disposição A intercessão De São José Esposo da nossa rainha Suplico a todos Os fiéis Filhos da igreja Que sejam Muito devotos dele E de fato Experimentarão Esses favores Se estiverem Com as disposições Devidas Para os receber E merecer Os sete privilégios Da devoção A São José São maravilhosos A venerável Maria de Águeda Ouviu Nossa Senhora Em pessoa Falar Minha filha Embora Tenhas descrito Meu esposo São José Como o mais nobre Dos príncipes E santos Da Jerusalém Celeste Nem tu és capaz De expressar De maneira adequada A santidade dele Nem mortal algum É capaz De a conhecer Por inteiro Antes de alcançar A visão da divindade Então Todos serão Repletos De admiração E louvor À medida que O Senhor Os torna capaz De compreender No último dia Quando todos Os homens serão julgados Os condenados Chorarão amargamente Seus pecados Que os impediram De estimar Esse poderoso Meio de salvação E recorrer Como poderiam ter feito Com muita facilidade A esse intercessor Para ganhar A amizade Do justo juiz A raça humana Inteira Tem subestimado Em demasia Os privilégios E as prerrogativas Concedidas ao meu Bendito esposo E não sabe O que a intercessão Dele junto a Deus É capaz de fazer Aquilo que meu esposo Pede ao Senhor No céu É concedido Na terra E da intercessão Dele dependem Muitos e extraordinários Favores dos homens Quando não se tornam Indignos de os receber Todos esses privilégios Foram dados Como recompensas À perfeição agradável Desse santo maravilhoso E às suas grandes virtudes Pois a clemência divina É atraída por elas E olha São José Com generosa liberalidade Pronta para derramar Suas misericórdias Maravilhosas Sobre todos Os que recorrem A intercessão dele No século XX A Beata Concepción Cabreira de Armida Famosa mística mexicana Escreveu meditações Com o propósito De instruir E inspirar os fiéis Numa das meditações A Beata oferece Uma perspectiva Sobre a importância Da devoção a São José Colocando as seguintes palavras Nos lábios De Nossa Senhora Ama-o Minha filha E torna-o Muito amado Se queres agradar-me Não podes fazer nada Que me deixe mais feliz Do que ter uma devoção filial a ele Do que honrá-lo no teu lar E imitar-lhe as virtudes Toma-o como padroeiro Da tua vida interior E espiritual E avançarás Grandemente No caminho Da perfeição Valei-me São José Torna impossíveis As coisas Impossíveis Amém 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 TemEN De효